No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os três principais gatilhos mentais que você tem que usar quando você quer conquistar um homem. Todo homem vai ter esses pontos fracos e você usando eles vai fazer com que esse homem vai se apaixonar e vai ter um comportamento com você completamente diferente que com as outras mulheres. Para quem não me conhece, sou francês, sou coach em relacionamento e aqui nesse canal eu ajudo as mulheres a entender a mente dos homens para ter um relacionamento mais saudável e para fazer que o homem que você quer, porque eu sei que sempre tem um homem que vocês querem e acham que vocês não são bem o suficiente para ter ele. Esse homem vamos conquistar ele, porque você vai entender o que vai fazer que esse homem vai querer ficar com você e ter um relacionamento saudável. É muito importante, eu não quero ter relacionamentos tóxicos. Se você quer entender como funciona a mente dos homens, como conquistar os homens, se você quer saber tudo o que tem no canal só em 40 minutos, na verdade 30 minutos, aqui embaixo do vídeo eu vou te convidar a clicar no link onde tem um curso 100% gratis. Mas eu não coloquei ele no YouTube, porque eu queria que você vai ver se eu coloco no YouTube, você não vai ver ele. Se clicar aqui, você vai ter um vídeo que vai ter que explicar 100% do método que você tem que usar para ser uma mulher muito, muito atraente para qualquer tipo de homem, mesmo se ele ser um homem, é muito diferente. E você acha que não é capaz de conquistar ele, você vai ser capaz de conquistar ele. Então, o que é um gatilho montalho? Um gatilho montalho é um, vamos falar, um sistema na mente que faz que quando você ativa esse gatilho montalho vai ter uma resposta do corpo inteiro, das emoções e da mente do homem. Então, cada vez que você vai ativar esses gatilho montalho vai acontecer que a pessoa, no nosso caso, vai se apaixonar mais ou vai ser mais interessada em você. Eu acho que tem três gatilhos montais, pelo menos são os três gatilhos que uso mais nos coaching, acompanhamento que tem dentro do meu curso com minhas clientes que querem conquistar um homem. Então, o primeiro, que é o mais importante que você tem que construir, porque não vai ser fácil de poder usar, mas é o mais poderoso de todos, é a escassez. A escassez e a dificuldade, por que um celular tipo um iPhone, ele é mais caro do que o outro? Porque as características e o marketing do iPhone faz que ele é mais difícil de ter, pelo preço, pela qualidade da imagem e tal. Então, a escassez é uma coisa que vai te dar valor. O que que significa? A escassez, primeiro, você precisa ser a única. E você fala, ah, eu fui solteiro muito tempo no Brasil. É difícil de achar uma mulher que é realmente diferente. Por quê? Porque como vocês foram todas educadas com os mesmos erros e as mesmas mentiras sobre relacionamento, do tipo, você não pode convidar, você não deve conversar, puxar o assunto, porque o cara vai perder o interesse. Acaba que, para um homem, quando ele está descobrindo, não estou falando quando ele está saindo com você, tem muitas semanas, mas para saber se ele está interessado com você, um por uma ou outra, é muito difícil, porque não tem diferença. Então, quando ele vai encontrar uma mulher diferente nas atitudes, no início da conversa, da paquera, aí ele vai falar, ah, essa mulher é bem diferente. Esse tipo de atitude vão te fazer, assim, que vai ser mais difícil para ele de te entender, não de te convidar, bem no contrário, mas de poder ter o que ele quer, que o homem vai querer primeiro o sexo, vai primeiro querer ter uma atividade sexual com você, e eu não estou falando que não deve ter, ele vai ter, porque você também vai querer ter. Mas a escassez é fazer você ter valor, então tem que ser complicado ter tudo isso, não é impossível, não usar técnicas de corte estupidos que vão falar, você é sincero, o que vocês podem achar no internet hoje, te ajudando a ser uma mulher mais poderosa, e até homens que você quer, são técnicas que funcionam se você só quer ficar com o cara uma vez. Não dois, não dois, uma vez. Por quê? Porque são baseados em gatilhos mentais que vão criar 100% do tempo relacionamentos tóxicos. Então, a escassez é você se vestir melhor, ter um papo melhor, ter umas atitudes melhores, saber convidar um cara de valor, saber passar um momento com ele de valor, saber ter um sexo de valor, de qualidade com ele. Isso vai fazer que você seja tão única, tão impossível de achar outra mulher igual a você no mercado, que a escassez, o seu valor, a sua raridade no mercado vai ser enorme. Então, a primeira coisa é a escassez. Segundo ponto, gatilho mental, é o medo de perder. O que significa? Que o homem nunca deve pensar que você não tem medo de perder ele, mas ele tem que ter medo de perder você. Como fazer isso? Não estou falando o que você tem que falar. Eu já estou vendo muitas vezes que as mulheres, minhas clientes, elas falam para o cara. Eu não tenho medo de perder. Só de falar isso prova que você tem medo de perder, porque você está pensando nisso. Não, é o tipo de atitude que você tem que ter. O que significa? Você tem que ter uma vida tão boa, tão independente, sem ele, saindo com amigas, que o cara vai descobrir que você é uma mulher que é independente, mas que escola está com ele. Mas que se ele faz merda, você tem que sumir. Vocês não sabem castigar o homem. Vocês acham, mulheres, que castigar o homem e falar, e cobrar? Não, quando você cobra, você está macejando o cara. Ele gosta de você cobrar. Por quê? Porque prova para ele que ele pode continuar e que você vai ser brava. E se você é brava com a atitude dele, que você gosta dele. Então, cobrar e falar, você não deveria fazer isso, não, 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 não. E chorar, e mandar mensagem, e falar, você pode me bloquear, que eu não quero mais você. Vocês falando isso, falam o que para o cara que é um pouco inteligente? Falam, eu te amo, não quero ter perder, eu tenho só você na vida. Não fazem isso. Uma atitude é o cara faz merda, você se afasta, ele tem que correr atrás. E se ele não correr atrás, é que não era a pessoa certa, porque ele te magoou e nem foi atrás para se fazer a perdoar. Então, não era a pessoa certa. Acabou. Acabou. Se você faz um passo a mais, você entra dentro de um relacionamento tóxico. Ele faz uma merda. Você se afasta para castigar, para mostrar para ele que não foi bom. Ele não vai atrás. Não vem para se fazer a perdoa, para que você perdoa. Acabou. Se você faz um passo a mais, você vai se magoar, vai se machucar. É difícil. Vocês vão falar, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de ser coach em relacionamento, antes de estudar a mente, antes de entender como que as pessoas tomam decisões, eu era educador de cachorro. E um cachorro, quando ele está num grupo, a única maneira de castigar um cachorro não é de morder, não é de brigar. E de fazer sair ele do grupo. E se o erro dele é muito grande, ele nunca vai mais poder entrar dentro do grupo. Então, quando você educar um cachorro, que o cachorro, por exemplo, faz xixi na casa, ou não come a ração, ou faz bagunça, quebra alguma coisa, não briga. E se o cachorro ignora ele durante dois horas, três horas, quatro horas, dependendo do erro, ele vai se sentir tão mal, porque um cachorro fora do grupo morre. Mas um ser humano, um homem, fora do círculo social, hoje, no Brasil, Então, as pessoas gostam tanto da aprovação das outras pessoas, que ele morre também socialmente. Então, nunca cobra. Castiga com silêncio. Com desaparecer. Terceiro e último. Chama a antecipação. O que é a antecipação? Nunca você, o homem, vai se apaixonar para você. Ele vai se apaixonar pela antecipação que ele tem do relacionamento que vocês vão ter junto. O que significa isso? Significa que é a mente de vocês, mulheres, e a mente dos homens, que vão criar um relacionamento ideal na nossa cabeça e faz com que nós vamos nos apaixonar. Por isso que, muitas vezes, quando estamos nos apaixonando, não estamos vendo os lados negativos das pessoas, porque estamos imaginando um relacionamento perfeito. Quantas vezes eu estou ouvindo mulheres falando do cara com quem elas estão, elogiando ele, e não estão vendo o tanto que ele não é recíproco com ele. é porque ela está criando uma falsa realidade na cabeça dele. Ou as mulheres vão se apaixonar para a versão melhorada do cara. Ah, mas se ele muda isso, 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 ele vai ser um homem perfeito. Tá, tudo bem, mas ele nunca mudou. Ele não vai mudar por você. Então, você vai se apaixonar pela pessoa sem as qualidades que você gostaria que ele tem. Então, você tem que entender que uma pessoa vai se apaixonar pela anticipação. Significa o quê? Que você precisa mostrar quem você é de verdade e as qualidades que você tem dentro do relacionamento o mais rápido possível. Se você é uma pessoa carinhosa, cuidadora, interessante nas conversas, que tem paixões, que tem atividades que são muito top, você precisa compartilhar isso com ele o mais rápido possível. Ele precisa ver isso. Se ele não veja isso de você, ele não vai fazer a anticipação. E a maioria do tempo, por que o homem vai sumir, vai fugir de você, vai perder interesse? Porque esse gatilho mental não foi ativado. Significa que ele não criou, ele não imaginou um relacionamento saudável a longo termo com você. Por quê? Porque ele não viu nada que permitia de ver isso. E muitas vezes, por quê? Porque você não convida, porque você é a reina do poder ser ou qualquer coisa. Então, ele não sabe o que você gosta de verdade. Ele só... Ele tem... Vou falar um pouco... Vai ser difícil do que eu vou falar, mas vocês, mulheres, às vezes, são só objetos sexuais. Sou. O que você quer fazer? Qualquer coisa. Onde você quer ir? Onde você quiser. Você quer comer sushi? Pode ser. Você quer assistir um filme? Pode ser. Tá. Então, o que eu tenho? Que tipo de mulher eu tenho comigo? Uma pode ser qualquer coisa. Então, o homem vai usar ela pelo objetivo dele satisfazer vontade sexuais. Ele vai achar uma outra mulher e vai ser uma. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer outra coisa. Bam. Faz o quê? Faz a mesma coisa. Ele não está descobrindo quem você é. Não. Ó. Hoje eu quero fazer um sushi. Eu vi que tem um rodízio de churrasco. Vamos junto. Eu adoro fazer paintball. Eu adoro fazer voleibol. Você vem comigo jogar um bolê? O pior é que vocês compartilham relacionamento. Eu não faço nada. E minhas amigas. Eu faço tudo. E o homem, ele quer ser seu amigo. Então, essa anticipação é muito importante. Você precisa saber que o homem precisa descobrir e imaginar como vai ser um relacionamento com você. E, às vezes, a maneira de vocês se encontrar e conversar e como que ele está com dificuldade de te convidar porque ele te convida uma vez e não vai. Te convida uma segunda vez e não vai. Ah, mas as coisas no relacionamento do Brasil, eles falam que nós temos que ser difícil. Não. Vocês são difíceis a ter na cama. Não são difíceis a convidar. O cara, ele é difícil, difícil. Você chega lá sem uma qualquer coisa para descer. Acabou. Suas chances de conquistar ele acabaram. Ele tem só isso. Mulheres que não são difíceis de convidar e são de qualquer coisa pode ser. Não seja qualquer coisa pode ser. Mostra para ele como você vive e o que você quer. Se ele tem que fazer todo o trabalho sozinho para te convidar para... Ah, mas deveria ser isso. Não. Ninguém falou isso. Na Europa não é assim. Nos Estados Unidos não é assim. No Brasil é assim. Sabe por quê? Porque as mulheres estão querendo só homens tóxicos. Vocês estão educando uma geração de homens que maltratam as mulheres. Homens, hoje, o que ele fala das mulheres no Brasil? Elas estão sem conteúdos. Elas são complicadas. Se acham demais. São princesas. E eu vou pegar ela. Vou pegar uma outra. Eu não quero delas na minha vida porque vai fazer um inferno. Isso que eles falam. Por quê? Porque estão... mulheres estão seguindo conselhos de homens que nunca, nunca pararam para pensar o que os técnicos deles na internet, metodos deles estavam fazendo com a gente feminina. Não entendem o que eles estão fazendo. Estão criando mulheres complicadas, sem atitude, sem respeito nem pelo relacionamento, nem para conversa, nem para nada. Realmente é muito complicado. Por isso que eu decidi fazer esse canal. Porque quando eu vi o que estava na internet, nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Não é assim que funcionam os relacionamentos. Então, de novo, vai ver esse curso de 30 minutos que é 100% gratis. Você não vai perder nada. Você vai entender que você não sabia como funcionar a mente de um homem. Porque tem que entender até todos os vídeos que eu estou vendo de igreja, de evangelista, que eu gosto muito de ver como que os padres fazem. Todos falam a mesma coisa. Temos que aceitar que um homem é diferente de uma mulher a mente de um homem diferente de uma mulher. E você, como mulher, com o cérebro de mulher, está falando ah, mas eu gostaria que o homem reage assim porque eu estou assim, assim, assim. Não funciona. Você tem que estudar como funciona o homem. Como você, quando você tem um cachorro, quando você tem um gato, estuda qual é o comportamento desse tipo de animal para educar. Então, desculpa. Meu homem é um animal diferente de uma mulher e você tem que estudar como funciona o homem. E esse curso de 30 minutos vai te explicar por que você não entende os homens. Se inscreve no canal, por favor, porque é muito importante. Se você gostou, se inscreve no canal. Se você não gostou e você quer me ajudar ou se você não gosta, deixa um comentário também. Por quê? O comentário, lá embaixo, ele me ajuda a duas coisas. Primeiro, ele vai me ajudar se você não gostou a me falar o que você não gostou. E aí, posso ajudar. Posso criar um vídeo explicando os erros que eu fiz, porque realmente eu estou aqui para ajudar. Segunda coisa, se você gostou desse vídeo e quer me ajudar e acha que esse conteúdo é importante, cada vez que você vai deixar um comentário, o YouTube vai puxar esse vídeo para mais mulheres igual a você. Então, se você faz um comentário, o YouTube vai falar, se essa mulher gostou, outras mulheres igual a ela vão gostar. Então, vai puxar o vídeo e vai me ajudar muito a crescer e a ter mais sucesso e a poder ajudar mais pessoas. Porque o meu objetivo é de ajudar o máximo de mulheres a ter uma vida bem mais feliz, bem mais completa com relacionamento saudável. Te vejo no outro vídeo.